Boa noite amigos, sejam bem-vindos ao canal Viver Agora. Tu que está chegando nesse vídeo, eu tenho que te informar que essa é a terceira parte dessa bela aventura, a expedição Caminhos Rurais, que está explorando aqueles lugares pouco conhecidos da Serra Gaúcha, mas que são cheios de histórias, cheios de natureza, aventura e positividade. E nesse vídeo vai ter banho de rio, vai ter canoagem com trovão azul corredeira acima, e várias dicas de segurança, como está seguro no rio de correnteza. Então, vamos embora, bora para o vídeo, bora para a aventura. Tchau, tchau. Ok, meus queridos, vamos lá então. Vamos lá que chegou a hora do trovão azul cair na água, sim, o trovão azul, ele não veio só para passear, ele veio para trabalhar também. E nós vamos aproveitar e já vamos dar uma treinada e vamos remar aí uns 10 quilômetros de rio aí, mais ou menos. E os amigos são nossos convidados para vir junto com a gente nessa remada e nessa aventura. Lembrando sempre, como eu sei que o pessoal sempre me pergunta se esse rec de ventosa é seguro para viajar, para pegar estrada. É 100% seguro, 100% seguro. Eu tenho um vídeo aí no canal que explica tudo, tá bom? É esse vídeo aí, ó. Esse vídeo eu explico detalhadamente como instalar, como colocar. Tem várias marcas, pode procurar na internet, tem várias marcas confiáveis. Procure aí na internet. É um equipamento seguro, confiável, mas tem que usar da maneira correta. E a maneira correta, tem um vídeo aí detalhando como usar esse rec de ventosa, ok? Agora, deixa eu tirar o trovão azul aqui e vamos achar o caminho do rio. Pegar o remo e vamos embora. E vocês são os nossos convidados. Vamos fazer um treinamento de remada aqui, uns 10 quilômetros mais ou menos. E vamos dar uma explorada aqui no rio Caí, nessa região. E pela primeira vez eu vou cair na água. Pela primeira vez eu vou cair na água aqui. Vamos ver, vamos explorar junto. Aqui é o Hotel Fazenda. Dá pra ver uma bela de uma estrutura. Estrutura pra criançada. Já tá tudo detalhado aí nesse tour. Estrutura pra criançada se divertir. Pra galera do esporte, galera da bocha, galera do jogo. Tem opção pra todos os gostos aqui. Muitas famílias chegaram hoje já aqui. Muitas famílias hoje, aniversário. A comemoração de aniversário é que era das piscinas já bem mais lotado do que ontem. Galera se jogando na piscina. Só que a nossa história é lá dentro. É lá na água. Vamos descer junto. E vamos subir. Nós vamos contra a correnteza. Vamos subir o rio. Descer o rio é na expedição. Rios Grande do Sul. E essa é um pouco mais pra frente. As gurias estão se bronzeando. Agora vamos tomar um chimarrão primeiro com as gurias aqui. E depois vamos cair na água. Eu e o meu brother. Trovão azul. Vou deixar o trovão azul aqui na sombra. Já tá no sol amanhã todo. Vou deixar aqui na sombrinha. Depois a gente cai na água. Agora vamos tomar um chimarrão. E depois caímos na água. Ok, meus queridos. É hora de botar o pé na pedra. E é hora de botar o caiaque na água. Vamos simbora. Vamos explorar o rio Caí. Aqui em Caxias do Sul. Vamos subir aí. Vamos fazer um treinamento. Vamos subir uns 10 quilômetros. Pra gente ter uma ideia desse rio. Já dá pra ver com o visual aqui. É magnífico. Esses paredões aí. Paredões rochosos. Lindíssima essa formação. Maravilhosa. E olha como as árvores escalam. E conseguem obter nutrientes a partir da rocha. Que coisa impressionante. A beleza desse lugar. Mas então tá. Agora vocês são os nossos convidados. Pra vir com a gente. Nessa remada de treinamento aí. Do rio Caí. Vamos embora. Vamos embora. Trovão Azul. Vamos embora. Trovão Azul. Vamos embora parceiro. Vamos dar uma explorada. Vamos dar uma remada. E vamos ver. Qual é que é. Do rio Caí. Aqui. Em Caxias do Sul. Vamos embora. Subindo a correnteza. Subir a correnteza. E vamos embora. Rio Caí. Que vai ser o terceiro rio da expedição. Rios Grandes do Sul. Que eu já convido os amigos. Pra vir com a gente. Nessa aventura. Comigo. E com meu parceiro. De aventura na água. O Trovão Azul. Não esquecendo. Que eu tenho a minha parceira. De aventura no asfalto. A Princesa Leia. Tenho meu parceiro. Nas trilhas. Meu cachorro Luke. E claro. Tem a minha família. Que a gente faz. As aventuras familiares. Pra mostrar roteiros. Pros amigos. Roteiros. Como sugestão. Pros amigos. Bora sim. Agora vamos remar contra a correnteza. Vamos embora. E vocês são os nossos convidados. Pra vir junto com a gente. O que remar. E falar. E não. É mole. Vamos embora galera. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. E aí Ok moçada, estamos de volta aqui Chegando, não deu, na verdade não deu 10km Porque Deu coisa aqui de 5km Acho que nem isso A gente já se depara aqui com um trecho de corredeira Um trecho de corredeira rasa E aí não vale a pena Sair do caiaque, fazer trilha Não é essa a ideia hoje Mas o que eu quero chamar a atenção Que ontem eu falava pros amigos A questão do redemoinho da placa O que que acontece Exatamente isso aqui Exatamente isso aqui Repara que tem um redemoinho aqui No meio da corredeira Tem um redemoinho aqui E se a pessoa cai aqui Sem saber nadar Infelizmente Já era Repara que a correnteza me empurra Direto pra rocha E aqui nós estamos falando De um peralzão Muita profundidade Nesse trecho de corredeira Então tem que ter cuidado Rio de corredeira Tem que ter muito cuidado Quem não sabe nadar Fica na beira Fica tranquilo Pra evitar Acidentes na água Procura sempre ficar seguro Na beirada Porque realmente Acaba sendo uma situação muito perigosa Pra quem não tem experiência E pra quem não sabe nadar Beleza meus amigos Tá então Trecho de corredeira Aqui fica bem raso Logo ali em cima Vai ter outro poço Que vai começar de novo A profundidade Na verdade É bem fácil identificar Os trechos de profundidade De um rio De corredeira Que é o caso aqui Do rio Caí Que ele Os trechos que ele fica mais raso Os trechos que ele faz De correnteza De corredeira Normalmente são os trechos Mais rasos E os trechos que ele faz De remanso São chamados poços Aí certamente São trechos Bem mais profundo E aí Tem que ter muito cuidado E lógico Cuidando sempre das crianças Os adolescentes Procurar sempre ter o máximo de atenção Verão Tá vindo com tudo E a gente sabe Que os adolescentes Tem aquela coisa Do Não, não Vamos lá Que é comigo mesmo Eu vou fazer Se o fulano fez Eu faço também E a gente sabe Que não é assim Então sempre O mais importante É quem tem experiência Passa pra quem não tem experiência Quem tem mais experiência Ajuda Aqueles Que não tem Pra que as aventuras Pra que os momentos Trovão azul Tem um vídeo detalhado Sobre ele Todas as características Dele Volta e meia Tem gente que me pergunta Mas Vander Como é que esse teu caiaque Não afunda Se ele é cheio de furo Ele é cheio de furo E não afunda Como assim? Eu explico tudo Nesse vídeo aí Então quem quiser conhecer Mais detalhes Do trovão azul Tem esse vídeo aí E aqui eu quero mostrar Para os amigos Exatamente essa questão A questão da profundidade E lá está o famoso Redemoinho Que a gente fala Aqui no Rio Grande do Sul O redemoinho Das corredeiras Fica ligado Talvez o trovão azul Não vai se desprender Está seguro? Beleza? Então esses redemoinhos De corredeira São muito perigosos Teve um ator Da Rede Globo Que eu não vou me lembrar O nome dele agora Mas está aí O nome dele Vai aparecer aí no texto Esse é ator da Rede Globo E esse ator Estava fazendo uma novela No Rio São Francisco E ele foi nadar No Rio São Francisco E acabou morrendo Morrendo afogado Porque ele caiu Lá no Rio São Francisco Num trecho De Redemoinho Então a corredeira Aqui nós temos Uma corredeira De classe 1 A corredeira São cinco classes 1, 2, 3, 4 e 5 Essa aqui É uma corredeira Classe 1 Então ela é uma corredeira Mais tranquila É a mais tranquila Das corredeiras Mas pra tirar a vida De uma pessoa É dois toques Porque a pessoa Vai atravessar ali No rasinho Eu vou ali perto Pra mostrar pros amigos Agora Eu vou sair aqui Calçar O trovão azul Melhor aqui Pronto Fica aí parceiro Que eu já volto Deixa eu só mostrar Pra galera aqui O canal Viver Agora Quem é inscrito No canal Sabe Que nós amamos Aventura Amamos natureza Mas não abrimos mão Jamais Da segurança Jamais Segurança Em primeiro lugar Então jamais Faça aventura Na natureza Se não tiver Preparo Equipamento Experiência Sempre Jamais Faça aventura Na natureza Se tu não tiver Preparo Equipamento E experiência Então essa é uma preocupação Que a gente tem Porque a gente sabe Que tem muito adolescente Que curte os vídeos Que adora as aventuras As aventuras do trovão azul As aventuras de bike As aventuras nas trilhas E eu quero chamar a atenção Exatamente pra essa situação aqui Tá aqui uma das situações Trovão azul tá lá Tranquilo Tá aqui uma das situações Mais comuns Que acontecem Corredeira Galera tá acostumado Com os vídeos lá Do Delta do Jacuí Que lá é Profundidade imensa Lá o Jacuí O Delta do Jacuí Na Grande Porto Alegre Profundidades imensas Mas sem corredeira Sem correnteza E aqui nós temos Um ambiente raso Mas com muita corredeira E o que que a pessoa faz Muitas vezes Ela quer atravessar Lá pro outro lado E ela olha Não, mas é rasinho Olha ali ó Dá pra ver as pedras É super raso Vamos atravessar? Vamos, vamos atravessar Só Que essa água aqui Acima da canela Acima da região Da canela Ela já desequilibra Uma pessoa E Vai empurrar a pessoa Lá pro redemoinho Das pedras E lá A gente tá falando De 5, 6 metros De fundura E infelizmente A pessoa caindo lá Ela vai ficar rodando Ali dentro E não vai conseguir sair E se não tiver Ninguém aqui Pra salvar ela Infelizmente Ela vai acabar Perdendo a vida Então Assim como a gente Tem a beleza Do ambiente Desses aqui A gente tem o perigo Também junto Então tem que respeitar A natureza Jamais Faça uma travessia Dessas aqui Sozinho Se tu não tiver Experiência Jamais Ah não Vander Mas é um trechinho Curto 15, 20 metros De extensão Eu consigo Atravessar Tranquilo Não consegue Por que? Eu vou pegar Uma pedra aqui Pra mostrar Pros amigos O que que acontece Olha aqui Isso aqui São algas De água doce E isso aqui O pé Faz isso aqui Bastou um pé Falsear Pronto Caiu Caiu na corredeira Vai ser levado Direto Pro profundo E no meio Do profundo Mesmo que saiba Nadar Esse ator Da Rede Globo Que eu tava falando Do Rio San Francisco Era um cara Que sabia nadar Razoavelmente bem Segundo a Camila Pitanga Atriz que tava com ele Ele sabia nadar Razoavelmente bem E no entanto Ele não conseguiu Sair Do Redemunho Claro que não dá Pra comparar aqui Esse trecho Rio Caiu Com o Rio San Francisco Mas Lá no Nordeste Do Brasil Mas é bom Serve como um bom Exemplo Pra mostrar Que tem situações Na natureza Que a gente tem que Estar muito atento Principalmente Com adolescentes Crianças E idosos Adolescentes Crianças E idosos E mulheres Que vão atravessar Uma corredeira Dessas aqui O risco É muito grande Então Curtir a natureza Sim Amamos a natureza Sim Faço só bem Pra nossa vida Mas é muito importante Que a gente tenha Os cuidados E o preparo adequado Pra evitar Uma situação de risco Pra que a aventura Sinal de alerta Sinal de alerta Porque daí pra frente O risco É bem grande E aí cai Daquele canal Ali Aquele canal Ali vai direto Lá pro redemunho Ali tô virando Uma sacola plástica E lógico Que a gente vai tirar Dali né Porque lixo Na natureza A natureza Não é lugar de lixo Nós temos que Estar a favor Da natureza E jamais Contra ela Nós vamos tirar Essa sacola Eu tenho um saco De lixo Que eu trouxe ali Vou botar depois Não tem problema A gente faz isso Com o maior prazer Tem vários amigos Nosso que fazem também E se tu faz também Recolhe o lixo Quando tu vai nos ambientes Marca a gente Lá nas redes sociais Então aí ó Nossas redes sociais Estão aí Todas abertas Como eu digo sempre Esse canal aqui Não tem youtuber E seguidor Nós somos amigos Somos amigos Hoje sou eu Que tô na aventura Amanhã depois Vai ser vocês Que vão estar na aventura E aí eu vou estar Acompanhando a aventura De vocês Com certeza Então a gente Recolhe o lixo E se tu faz isso também Não esquece de marcar lá Facebook, Instagram Não esquece de marcar Gente Olha aqui Imagina uma pessoa Pisa um pé aqui Pronto Acabou Acabou o passeio Chegou sexta-feira Aqui ó Eu tô vendo Tem uma posada Aqui em cima Aqui ó A pessoa veio Tomar um banho De pé no chão Pisou nessa lata Aqui pronto Acabou o passeio Já vai pro hospital Já vai tomar ponto Já vai ter que voltar Pra casa Então a gente Tem que preservar A natureza Porque Esse lixo Que a gente Larga na natureza Pode não fazer Diferença pra gente Mas vai fazer Com que outras pessoas Larguem lixo aqui também Ah não Já tem lixo ali Vou largar também Já tá sujo O meu lixo Não vai fazer Diferença nenhuma Faz diferença Faz diferença Sim Com certeza Faz diferença E a gente Vai fazer a diferença Nesse planeta É um trabalho De formiguinha É É um trabalho De formiguinha Mas nós vamos Fazer a diferença Nesse planeta Com certeza Porque soma com um Que soma com outro Que soma com outro Que chega outro Que chega mais outro E quando vê A consciência Começa a acontecer Porque a A consciência Ela vem do exemplo É o exemplo Que faz a consciência Imagina que tivesse Duas, três pessoas Sentadas aqui nas pedras Me vendo Fazendo isso aqui Com certeza Elas iam pensar Assim ó Dez vezes Antes de deixar A lata de cerveja A garrafa pet De refri Ou a sacola plástica Ela ia recolher E com certeza Ia levar Então É o exemplo Que faz a consciência Claro que ninguém Tá aqui pra ensinar Ninguém E muito menos Pra dar moral E ninguém A gente sabe Que essa questão De consciência ambiental É uma questão Que é Vai com o tempo É com o tempo Que a gente vai Conseguir desenvolver A gente sabe Que muitas vezes Uma pessoa Que deixa lixo Na natureza Muitas vezes Ela deixa Esse lixo Até inocentemente Sem perceber O dano Que ela tá causando Então Fica esse Chamamento aí Da questão do lixo Que sempre é bom A gente chamar atenção E é algo Que a gente faça A gente recolhe o lixo Por onde a gente vai E se os amigos Fazem também Me marca lá Vander Tamo junto Instagram Facebook Whatsapp Tamo junto galera E claro Curte natureza Aventura E positividade Bora com a gente Curtir a aventura Agora vamos pegar O trovão azul E vamos voltar Lá pra nossa base Aí garoto Tamo simbora Trovão azul Agora sim Agora descendo As corredeiras Descendo O sentido Da correnteza Fica bem mais fácil Rio Caí Aqui em Caxias do Sul Belíssimo rio Com visual e tanto E claro Se os amigos Concordam comigo Já curte esse vídeo Se inscreve no canal Compartilha Pra outras pessoas Leva pro teu grupo Do Whatsapp Grupo da família Pra gente desdobrar Essa informação De consciência De segurança Sempre Pra que a gente Consiga proteger Outras pessoas Desses riscos Que existem sim Na natureza A natureza é muito boa Mas a gente tem que estar Preparado Preparado sempre Pra curtir De forma segura E tranquila Ok meus queridos Uma pausa Então aqui Pra tomar Pra pegar Um oxigênio Na verdade Encontrei uma canoa Aqui abandonada Uma canoa velha Abandonada Aqui no Rio Grande do Sul Se chama-se Caíco Também Agora Vamos descer Descer uns 5km Pra achar as gurias Achar a base Muito obrigado Pela companhia Concorda com o amigo Aqui Então Compartilha esse vídeo Dá o like No vídeo Compartilha Leva essa informação Pra outras pessoas Pra que a gente Consiga proteger Outras pessoas Dos riscos E da importância Da segurança Na natureza Muito obrigado Pela companhia Agora é descer o rio 5km Pra encontrar as gurias E comer alguma coisa Muito obrigado A aventura não para A aventura Tá só começando Aqui no canal Viver agora Eu sou Vander Dias E esse É o canal Viver agora E esse aqui É o meu brother Trovão azul Vamos embora Meu querido Vamos embora Gente Obrigado Pela companhia They tell me That I'm never Gonna make it They want me To do something That could make sense They hate When I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck I don't give a fuck I don't give a fuck O tempo está fechando Aqui na Serra Gaúcha É assim mesmo Do maior solzão Já começam a entrar Umas nuvens Já começam a fechar O tempo Daqui a pouco Essas nuvens já passam Já abre o sol De novo em cima De novo em cima É exatamente assim E essas formações rochosas Aí São de tirar o fôlego Em beleza Até o pessoal Estava falando O pessoal do hotel Fazenda ali Vale Vale real Eles estavam falando Que tem uma gruta Aqui Um desses paredões Fazia uma gruta Agora vamos Ter que descobrir Qual e aonde é Eu acho que é Antes daquela Última corredeira Mas realmente É umas formações Lindíssimas De tirar o fôlego A beleza desse lugar Aqui Claro que a profundidade Aqui O que acontece Deixa eu mostrar Para os amigos Aqui Na medida Que esse paredão Vertical desce Ele continua Na profundidade Então aqui É um indicador Claro e cristalino Que a gente Está dentro De um peralzão Aqui Com certeza Aqui o meu remo Tem mais de 3 metros De profundidade Tem mais de 3 metros De altura E vai inteirinho Para dentro da água Então realmente É uma situação Aqui Tem que ter o máximo De cuidado Rio com água correnteza Ele sempre Envolve muito risco A beleza É muito comum As pessoas Se emocionar Com a beleza Do lugar E acabar Imaginando assim Ah não É perto É 40 metros Só de largura Eu nado Eu vou lá E volto Só que o cara Vem de lá Nadando A pessoa A pessoa vem Nadando de lá Quando chega aqui Chega cansado E aonde vai se agarrar Não tem aonde se agarrar Não tem ponto De segurança Nenhum Nada Não tem onde se segurar Então o único recurso É ter que voltar Nadando De volta E aí Como é que faz Você está cansado Então a natureza Ela Ela acaba Meio que Empolgando as pessoas Um pouco E é assim Que acontecem as tragédias E a gente sempre Chama atenção Para essa situação Nossa Remar a favor Da correnteza É outra História É outra História Entra a mão azul A favor Da correnteza É uma beleza Né Nossa Que diferença Aqui nós estamos Descendo o rio Para achar Essa gruta Muito linda Dessa formação rochosa Deve ser por aqui Disseram que é Antes daquela Corredeira Tem que ser por aqui Vamos ver então Vamos descobrir Junto aqui Passar por debaixo Dessa árvore Aqui Olha aqui Que maravilha De lugar Que lugar Fantástico Olha como a natureza Vai se adaptando E se arranjando Ah Tá aqui Aqui está a gruta A gruta Muito bonito Ah Um belo lugar É bom que já dá Para dar uma descansada Aqui também Samambaias Toda parede E aqui me parece É Dar pé Aqui já é uma situação Diferente Da situação que a gente Viu No costado Dos paredões Mas Igual A distância Aumenta bastante Dá uns 60 70 metros De distância Para nadar Até aqui Porque durante O trajeto Passa pelo Canal principal Do rio E a profundidade É bem grande Mas realmente Uma gruta Lindíssima Dá para entrar Mais aqui dentro Trovão azul Aqui Dá para entrar Lá no interior Dela Olha o teto Aqui Aqui tem Ou menos De um metro De altura Aqui do teto Realmente A sensação Aqui é um misto De todas As sensações Possíveis Apreensão Angústia Medo Emoção Prazer Tudo se mistura Num momento Desses Ah Ah Wander Mas tu tem medo Então Claro que eu tenho medo Lógico que eu tenho medo Sou tão humano Quanto vocês Sou de carne e osso Somos iguais Somos seres humanos Quando eu digo Que O nosso mantra Do nosso canal Viver é agora Que você É um ser humano Incrível Capaz de fazer Coisas Igualmente Incríveis É exatamente isso A gente não é nada Diferente A gente gosta Das mesmas coisas Compartilhamos As mesmas paixões A diferença é A diferença é Que Nós Há 30 anos Fizemos Essas peleias Da natureza Há 30 anos Que a gente Está fazendo Essas aventuras E os amigos Daqui a pouco Querem começar Beleza Podem começar E contem com a gente No que precisar Então a gente Sente medo Sim E o medo Ele faz Exatamente o que Preparo Equipamento E experiência O medo É o medo Que desenvolve isso O medo Na verdade É que desenvolve Essa filosofia Preparo Equipamento E experiência Vem de onde Vem do medo Se é para atravessar Um rio Com água na canela Tranquilo Aí não precisa De preparo Equipamento E experiência Claro Ressalvando Se é um rio De correnteza Então prepara O equipamento O preparo Equipamento E a experiência É que fazem Atenuar O medo Controla Coloca o medo Numa situação De controle E aí Perfeito Aí a gente Mantenha o controle Do medo E solta A inspiração Do prazer Para poder Curtir Um lugar Desses E claro Tem muitos Amigos Que não São adeptos Das aventuras Radicais Para isso Tem o trovão azul Aqui No canal Viver agora Para os amigos Curtirem Junto com a gente A bordo O trovão azul Junto comigo Maravilha Agora sim Agora Vamos Ir para a base Para comer Alguma coisa E tem muita aventura Ainda para se explorar Tem muita coisa Para fazer E aqui Começa Um novo trecho De corredeira Que vai fazer Outro poço Na sequência E aqui É o que a gente Vai ver muito Na expedição Rio Grande do Sul Vários trechos De corredeira Remanso Corredeira Remanso Corredeira Remanso Vários trechos Assim Eu me apaixono Por essa formação Nossa É uma montanha Eu acho que Não sei se a câmera Vai conseguir pegar Lá em cima O final É muito alto A gente está falando Aqui eu acho que Mais de 300 metros De altura É de tirar o fôlego Esse lugar De beleza Impressionante Mas então Está bueno Meus queridos Vamos embora Missão cumprida Treinamos juntos 10 quilômetros De rio Agora sim Agora vamos chegar lá Para comer alguma coisa E seguir a aventura A aventura não para A aventura está só começando A aventura está só começando Show de bola Show de bola Lindo demais Bacana né Rio Fantástico Aqui ele está Pequeno ainda Porque ele vai pegar Os grandes afluentes dele Ele vai pegar A partir de Vale Real Feliz Ali ele vai pegar Os grandes afluentes dele E aí sim Aí de Vale Real Feliz Bom princípio São Sebastião do Caí Para frente Ele começa a pegar Vários rios menores Como afluente E aí ele ganha volume Fica imenso A própria corredeira dele Aumenta bastante Mas aqui ainda Ele passa Pequeno Mas já dá para ter uma ideia De que belo rio A gente está falando Rio Caí Aqui em Caxias do Sul Aqui em Caxias do Sul Muito obrigado pela companhia A aventura não para A aventura segue Aqui em Caxias do Sul Obrigado pela companhia Daqui a pouco a gente volta Depois de uma canoagem Subimos lá Em torno de uns 5 km Do rio acima Já Almoçamos E agora vamos tomar um banho de rio As gurias estão aí curtindo Olha a beleza da mulher gaúcha Aí gente Que maravilha Olha só O visual Disso aqui Olha o rio Caí Que maravilha Aqui um trecho Bem diferente do que eu mostrei Na canoagem Aqui é um trecho seguro Seguro para tomar banho Seguro para ficar numa boa Seguro para idoso Para criança Sempre com supervisão de adulto Com certeza Profundidade segura Tranquilo Repare que aqui a correnteza Fica bem larga Bem aberta Não é aquela correnteza Que canaliza Que vai toda a força Da água Num ponto só Essa é a correnteza Perigosa Aqui nós temos A correnteza aberta Dá para caminhar Com tranquilidade Numa boa As cadeiras Olha Trouxemos as cadeiras de praia Vamos sentar ali agora Numa boa Tranquilo Para curtir Repare que a profundidade Aqui está bem maior Do que a gente viu Lá na canoagem Na canoagem A gente falava assim Metade da canela É perigoso Mas quando é uma correnteza Localizada Aqui é uma correnteza Aberta Tranquilo A gente está vendo A gente está vendo o fundo Está vendo a profundidade Mas isso é água E água sempre inspira Cuidado E quanto a beleza do lugar Bom A beleza do lugar Eu vou ficar quieto agora Para vocês curtir Show de bola A gente na verdade Nós somos privilegiados De estar no lugar desse E só temos a agradecer A Deus Por tudo de bom Que está acontecendo Na nossa vida 23 anos de casado E não é só comemoração De 23 anos de casado Não A Monique Ela acabou de ser aprovada No colégio A Monique foi aprovada Já pegou o boletim dela As notas Estão tudo tranquilo Também estamos comemorando A aprovação da pequena Então Monique que acabou De concluir o primeiro ano E está indo para o segundo ano Então Parabéns pequena Estamos juntos Guria É nós Então é isso Meus queridos Estamos aí Espero que os amigos Estejam curtindo Essa aventura Uma aventura De família Estamos juntos Aí curtindo Esse lugar Hoje somos nós Que estamos aqui Daqui a pouco Vão ser vocês Que vão estar aqui E a gente curtindo Os vídeos Que vocês vão fazer E vão marcar a gente Mas vão marcar a gente Aonde, Wander? Aqui, ó Todas as redes sociais Do canal Aberto para os amigos Marcar a gente No Facebook Marcar a gente No Instagram Eu quero ir lá Pessoalmente E quero fazer um comentário Elogiando A aventura Que vocês vão fazer Aqui nesse lugar Então Veio aqui Marca a gente Quer vir aqui Querem vir aqui No hotel Fazenda Vale Real Então, ó Com certeza Ligam pra cá Na descrição do vídeo Vai ficar todos os dados Que a gente vai deixar Pra vocês aqui E aí vocês podem Pleitear até um desconto Olha, sou inscrito No canal E quero fazer uma reserva Pelo canal Viver é agora Indicação do canal Viver é agora Com certeza Vocês vão conseguir desconto Então Não perca tempo Se inscreve no canal Porque a gente vai estar Sempre procurando Trazer opções econômicas Opções de lazer Com segurança Com toda a segurança Com toda a beleza Da Serra Gaúcha E dos lugares Aqui do sul Sempre econômicos Com baixo custo E com total segurança Pra ti e pra tua família Curtir um lugar legal Bem bacana Então, ó Não perca tempo Já deixa o teu like Se inscreve no canal E acompanha as aventuras Junto com a gente Agora sim Agora vamos Tomar um banho Nesse rio Pra gente relaxar E ficar numa boa Porque viver É agora Claro que viver é agora Meus queridos Claro que viver é agora E sexta-feira que vem Às 19 horas Tem a quarta E última parte Dessa aventura Aqui em Caxias do Sul E olha o que vem por aí Tem a trilha imersiva Que eu fiz Às 3 horas da madrugada Aonde eu vou trazer Os amigos junto comigo Pra ter a experiência Do que é estar No meio da madrugada No meio de uma trilha No meio do mato Sim, com direito À queda e tudo mais Eu consegui cair um tomo Vou mostrar tudo Pros amigos Aqui não escondemos nada E, claro Tem a dica principal De segurança Das pessoas que vão Pro rio de água correnteza Pra que vocês Pra que os amigos Estejam seguros Nas suas aventuras No verão Que tá vindo com tudo aí Pra que a gente Possa fazer aventura E voltar pra casa Com toda a segurança Pra junto das pessoas Que a gente ama Muito obrigado Pela companhia Curtiu? Deixa teu like aí Curtiu bastante? Te inscreve no canal Porque são dois vídeos Por semana Trazendo o melhor Conteúdo De natureza De natureza Aventura E positividade Pros amigos Mas se os amigos Curtiram pra caramba Compartilha esse vídeo Com outros amigos Pra que essas informações Cheguem até outras pessoas E assim A gente vai estar Fortalecendo Essa tribo do bem A tribo das pessoas Que são apaixonadas Pela natureza Mas que não abrem mão Da segurança Grande abraço E até sexta-feira que vem O que viver É agora Meus queridos Tchau